Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus Então os ouvirei e os perdoarei Sararei a terra e suas pedidas Eu me levantarei para os defender Defenderei o povo que leva o meu nome Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos Se orares uns pelos outros e não por coisas vãs Então os ouvirei e os perdoarei Sararei a terra e suas pedidas Eu me levantarei para os defender Defenderei o povo que leva o meu nome Então os ouvirei e os perdoarei Sararei a terra e suas pedidas Eu me levantarei para os defender Defenderei o povo que leva o meu nome Eu me levantarei Eu me levantarei e os perdoarei E os perdoarei Sararei a terra e suas pedidas Eu me levantarei para os defender Defenderei o povo que leva o meu nome Então me levantarei Então me levantarei Então me lembrarei Das minhas promessas Ouvirei as preces E sararei a terra E os perdoarei de novo Ainda neste tempo Como um só povo Que pede por meu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus De Jesus Eu me levantarei 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 Obrigado.